oi pessoal tudo bom com vocês hoje vou ensinar para vocês como instalar Minecraft é muito fácil galera você vai vir aqui no blog mas primeiro deixa aquele likezão inscreva-se no canal que é muito importante e deixar aquela notificação muito máxima você vai vir aqui no blog e vai vir aqui aqui pesquisar você vai você vai escrever acimarket acimarket desculpa galera porque tá travando aqui o seu marketing quando você escrever vai lá aparecer um bagulhinho aí você aperta aqui você aperta ali você vem aqui e aperta baixar agora vai aparecer em inglês ou em português aí você vai aperta aqui o x aí aperta aqui aí vai tá aqui aparecendo aqui ó vai ficar aparecendo aqui aí você vai esperar instalar ou se você já tiver instalado é só apertar aqui ó aí se você acabar de instalar tipo por exemplo já tá já instalou aí você aperta aqui acimarket que vai tá aqui vai tá aí você vai vir lá aí vai apertar próximo próximo aí depois duas vezes próximo depois vai apertar instalar que vai aparecer depois de dois próximos aí aí e aí assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí vai esperar a estalagem Demora um pouquinho mais É isso mesmo Se o seu celular for certo O plus Muito rápido Rapidinho E pronto, rápido Você vai lá esperar a estalagem Quando eu carrega aqui Eu volto para vocês, galera Pronto, galera Você vai apertar e abrir Ela vai esperar a estalagem Aí vai aparecer os bagulhinhos lá Vocês vão apertar em OK Tudo OK Aí você vai vir aqui No Mods Aí vai trabalhar na galera Na FIFA Você vai vir no jogo Vai apertar Aqui Na Minecraft E você vai apertar Instalar Daqui Galera Instalar Instalar Aí você vai lá apertar e instalar Você vai apertar lá e instalar Você vai apertar aqui O bagulhinho que vai estar instalando lá E daqui vai ser o app Os apps que você instalou Daqui vai ser os livros que você atualizou Atualizar algumas coisas Instalar Que é tudo que você tem no Minecraft Aqui Tudinho aqui Tudinho Muito legal Muito legal E é assim, galera Que já Que está lá no Minecraft Aí quando parar Você aperta isso daqui, ó Então Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o like Então Inscreva-se no canal Porque é muito importante Bate a meta Vamos bater a meta de mil likes Se vocês botaram mais de mil likes Eu vou Eu vou Fazer mais uma parte De Cinco Cinco coisas que a sua mãe faria Então Tchau Galera Tchau Muito obrigado por Vocês Deixarem o seu like Então tchau